Ia, nada a ver. Nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo como tá recuperando conversas apagadas do Instagram. Vou até abrir o meu Instagram. Vou tá vindo aqui nas conversas. E se você, sem querer, apagou alguma das suas conversas, calma que tem solução. Eu vou voltar aqui ó, e vou tá vindo aqui embaixo, nessa opção do perfil do Instagram. Nessa parte é só a gente vir aqui em cima, nos três tracinhos. Apertou, vai jogar a gente pra essa tela. É só vir nessa opção, Central de Contas. Nessa primeira opção vai tá mostrando todas as suas contas associadas, mas não é aqui que eu vou vir. Eu vou vir até aqui embaixo ó, vou tá vindo até essa seguinte opção. Suas Informações e Permissões, só apertar em cima. Nessa parte vai ter, acessar suas informações, baixar suas informações, transferir uma cópia das suas informações, histórico de pesquisa. Mais embaixo vai ter, suas atividades fora das tecnologias da meta, carregar contatos. Mas eu vou tá vindo nessa opção, baixar suas informações. Suas atividades incluem conteúdo que você compartilhou, suas atividades e itens que coletamos. Só tá vindo nessa opção, baixar ou transferir informações. Ele vai tá mostrando sua conta. Se tiver mais de uma conta, vai tá mostrando aqui. Eu vou selecionar a minha conta e vou vir aqui ó, avançar. Nessa tela ele tá me dando duas possibilidades. Pra mim tá baixando todas as informações disponíveis ou só baixar alguma das informações. Eu prefiro vir na última opção, porque aí eu seleciono tudo aquilo que eu quero. Então, eu vou vir aqui e vai tá me dando uma série de opções pra mim tá marcando. Pra gente tá baixando né, as informações. No caso, eu vou selecionar aqui, somente mensagens. Que é essa daqui ó, selecionei mensagens. Mas aí você pode selecionar tudo aquilo que você quiser. Tá recuperando. No caso aqui, só mensagens. E eu vou vir aqui ó, avançar. Você tem a opção de baixar no dispositivo ou transferir pra outro dispositivo. Eu vou deixar marcada a primeira opção e vou vir aqui em avançar. Essa parte também é importante. Temos aqui, intervalo das datas. E escolher entre as datas que você quer recuperar aquelas informações. Você também tem a opção de vir aqui ó, personalizado. Selecionar aqui editar. E escolher uma data de início. Aí você escolhe aí. E escolher uma data de término. Só escolher. Pra tá baixando entre essas datas. No meu caso, eu vou selecionar últimos três meses. Selecionei. E vou vir aqui ó, salvar. Coloquei pra me notificar por e-mail. Em formato. Você pode escolher entre esses dois formatos. E eu prefiro HTML. Feito tudo isso, podemos vir aqui ó, criar arquivos. Vai começar a carregar. E show de bola, pessoal. Reparem que tá aqui em andamento. Download de informações. Esse procedimento pode demorar alguns minutos, horas ou até mesmo dias. Dependendo aí de quanto informação que você tem ou até mesmo das datas. Se você selecionar uma data muito antiga, aí é claro que vai demorar também mais. Inclusive, já até me mandaram um e-mail falando aqui que o procedimento tá sendo feito. E quando terminar, eles também vão me mandar um e-mail. Aí é só eu entrar no link pra tá acessando as informações. Então pessoal, basicamente foi esse o vídeo. Espero que tenha gostado. Muito obrigado pra quem assistiu. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho